Meninas do Vinhedo Sirrá Safra 2021. Um vinho absolutamente fantástico. E é um vinho que tem carvalho americano. Todos os vinhos da Carnes, até o momento, foram feitos com carvalho francês. Eu tenho uma certa predileção e, aparentemente, eles vão melhor com carvalho francês. Mas, nesse caso, nós testamos o americano e o francês. E não teve como eu negligenciar o vinho que saiu do carvalho americano. Porque ele trouxe mais especiarias e deu um up nesse vinho incrível. E eu já estou sentindo os aromas aqui na taça, dessas características justamente do carvalho americano. Um rubi intenso, com lágrimas. Um vinho que já se diz que é encorpado. Mas os aromas é que encantam, gente. Porque a gente tem as frutas vermelhas, claro, preservando sempre as frutas. Então, frutas vermelhas. Temos as especiarias doces, o caramelo, a baunilha. Isso já vem do carvalho americano, que agregou, se somou com esse vinho. Então, a gente tem aqui poesia líquida, meus amigos. Isso aqui é fantástico. Só nos aromas, hein? Uma sinfonia para os nossos sentidos. Um vinho maravilhoso. Um vinho perfeitamente integrado. É a alma do nosso terroir aqui dentro dessa taça. Um vinho que a gente busca o próximo gole. Um retrogosto fantástico. Acidez perfeitamente equilibrada. Taneiros macios. Um vinho elegante. Um vinho muito fácil de beber. Um vinho realmente muito bem feito. E ele vai evoluir bastante na garrafa ainda. Mas já é um vinho permeado. Já pronto para beber. Então, aproveite e tenha esse exemplar da Cárdenas na sua casa. Garanta a sua garrafa deste Sirá Premium Belice.